Se você pudesse contemplar o que tenho guardado Não pensava nem por um instante em voltar atrás O meu elo com você já foi sacramentado O que fala está falado e ninguém desfaz Creia, não existe nada além de mim Não dependo de palpites para decidir Faço ficar doce o amargo do véu Filho, pra te dar vitória eu rasguei o véu Seu nome está escrito no livro do céu Jamais esquecerei promessas no papel Sou eu quem dou a bênção e ordena a hora da vitória No lugar da tempestade brilha o sol agora Faça a noite virar dia quando quero agir Destruo as muralhas de bronze e escancar as portas Vou fazer você pisar e esmagar a prova A provar que sou Deus e nunca te esqueci Vou cumprir, vou fazer o inferno explodir Vou mostrar pra você que eu nunca esqueci de ti Sou eu quem te levou e te faço vencer Sou o arroz inabalável Dono de todo poder Creia, não existe nada além de mim Não dependo de palpites para decidir Faço ficar doce o amargo do véu Filho, pra te dar vitória eu rasguei o véu Seu nome está escrito no livro do céu Jamais esquecerei promessas no papel Sou eu quem dou a bênção e ordena a hora da vitória No lugar da tempestade brilha o sol agora Faça a noite virar dia quando quero agir Destruo as muralhas de bronze e escancar as portas Vou fazer você pisar e esmagar a prova A provar que sou Deus e nunca te esqueci Vou cumprir, vou fazer o inferno explodir Vou mostrar pra você que eu nunca esqueci de ti Sou eu quem te levou e te faço vencer Sou eu quem te levou e te faço vencer Não sou o arroz inabalável Dono de todo poder Vou cumprir, vou fazer o inferno explodir Vou mostrar pra você que eu nunca esqueci de ti Sou eu quem te levou e te faço vencer Sou eu quem te levou e te faço vencer Sou a rocha inabalável Dono de todo poder Dono de todo poder Dono de todo poder Amém Já fizeram de tudo pra me fazer parar Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir E jogaram-me no calabouço Na tentativa de apagar os sonhos Os sonhos que um dia eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente não pode morrer Mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante que está comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história E o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Quanto mais o tempo passa para mim Não compreendo muita coisa que me aconteceu Mas eu confio no Deus que me ama Me escolheu e me tirou da lama E não é qualquer tempestade Que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido Pelos meus irmãos Tenho certeza que o caminho Deus preparou pra mim E quem quiser acredite, espere Quem está vivo acredite e veja É Jeová que por mim beleza Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu E escreveu a minha história E o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui 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 Você fala por aí que a vida é só sofrimento Quantas vezes já te deu vontade de parar Se eu proceder é reclamar dizendo não tem jeito Você chega a lamentar que é mais um do vento Que a felicidade é feita de chorar Mas eu creio nas promessas sua história dessa forma não vai terminar As palavras desse livro ninguém pode contestar Apenas estou aqui como um profeta Quem me enviou não é Ele vai virar do avesso o seu cativeiro Pois nem tudo que acontece é como a gente quer A vida seca e feita de espinhos é Mas o melhor remédio ao tropeçar é levantar de novo Persevere, siga em frente, sem olhar atrás Pois quando cruzar os portais Você vai pisar em ruas de ouro Deus preparou uma morada pra você na glória Se dessa vida de espinhos hoje você chora Saiba que na outra tu irás sorrir Deus tem projetos que um homem jamais imagina Seu diploma de arquiteto ninguém desafia Contemple a morada que ele fez pra ti Onde os seus pés jamais irão se ferir Onde tudo é mais bonito e a beleza não tem fim Uma cidade de puro ouro Onde a ferrugem não corrói o tesouro Onde a tristeza jamais haverá Onde o louvor nunca mais cessará O lindo coral em louvor triunfal Pará em detalhes você entender Que a coroa de honra e o troféu de glória É pra quem vencer Que a coroa de honra e o troféu de glória É pra quem vencer Que a coroa de honra e o troféu de glória É pra quem vencer Que a coroa de honra e o troféu de glória É pra quem vencer Que a coroa de honra e o troféu de glória É pra quem vencer Que a coroa de honra e o troféu de glória É pra quem vencer Que a coroa de honra e o troféu de glória Pois de tudo que acontece é como a gente quer A vida sei que feita diz bem de pé Mas o melhor remédio ao tropeçar É levantar de novo Persevere e siga em frente sem olhar atrás Pois quando cruzar os portais Você vai pisar em ruas de ouro Deus preparou uma morada pra você na glória Se nessa vida dias finos, hoje você chora Saiba que na outra tu irás sorrir Deus tem projetos que o homem jamais imagina Seu diploma de arquiteto ninguém desafia O tempo e a morada que ele fez pra ti Onde os seus pés jamais irão se ferir Onde tudo é mais bonito E a beleza não tem fim Uma cidade de puro ouro Onde a ferrugem não corrói o tesouro Onde a tristeza jamais haverá Onde o louvor nunca mais cessará O lindo coral em louvor triunfal Para em detalhes você entender Que a coroa de honra e o troféu de glória É pra quem vencer Hoje aqui tem renovo Labaredas de fogo Labaredas de fogo começou a cair Vai ficar mais gostoso Vai ficar mais gostoso Quando essa chama o povo começar a atingir Vai ser uma explosão Vai ser glória e unção Quando manifestar Vai ser só pente encoste Esta glória que sobe Quando o fogo pegar Vai ser um movimento Vai ser um movimento Vai ser um movimento Um som vem no vento Balança o crente Pra lá e pra cá E quem nunca sentiu Se prepare Porque o meu Deus vai te usar Vai te usar de maneira Que nunca te usou Vai falar o dialeto Que nunca falou No mistério do fogo No mistério do fogo Tu irás dançar Como o Miriam dançou Então dança no mover do espírito Passeia no meio das prazes Zapateia que no céu Relampeia o trovão de poder Florifique, adore, exalte Mergulhe no rio de poder Essa glória que desce do céu Hoje vai te envolver Receba a glória que desce Receba o fogo que cai Receba o poder e unção Que nunca é demais Se cubra no manto sagrado E deixe o fogo te queimar Se você quer renovo A leia no fogo não pode faltar Receba, irmão A vitória é tua Em nome de Jesus É Outros podem glorificar O nome do rei Aleluia Receba Vai ser um movimento A unção vem no vento Balança o crente Pra lá e pra cá E quem nunca sentiu Se prepare Porque o meu Deus Vai te usar Vai te usar Vai te usar de maneira Que nunca te usou Vai falar o dialeto Que nunca falou No mistério do fogo Tu irás dançar Como Miriam dançou Então dança No mover do espírito Passeia no meio das praças Zapateia que no céu Relampeia o trovão de poder Florifique, adore, exalte Mergulhe no rio de poder Essa glória que desce Essa glória que desce do céu Hoje vai te envolver Receba a glória que desce Receba o fogo que cai Receba o poder e um som Que nunca é demais Se cubra no manto sagrado E deixe o fogo te queimar Se você quer renovo A lenha no fogo A lenha no fogo não pode faltar Receba a glória que desce Receba o fogo que cai Receba o poder e um som Que nunca é demais Se cubra no manto sagrado E deixe o fogo te queimar Se você quer renovo A lenha no fogo não pode faltar Não adianta o inimigo Tentar te abater Porque Deus ordena Um anjo forte Pra te defender Porque quem mexe contigo Toca na menina dos olhos de Deus E ele nunca desampara Um filho seu Não adianta Vim perseguições Deus vai te livrar Com seus ungidos Ele prometeu E ele sempre está E quem se levantar contra ti É com Deus que vai guerrear Ninguém pode vencer O grande Deus Se é um gigante Ele faz cair Se é um grande mar Ele faz abrir E se são muralhas Como Jericó Ele está no dedo Tudo vira por Confunde a medicina A curão do doente Pedindo que ele Tenha pelas fé Ele está em nosso meio Sinta a sua unção Ele é Jesus de Nazaré Nosso Deus é forte É inexplicável Mas é comprovado O poder que ele tem O inimigo tenta Mas não adianta A glória de Jesus E pra outro não tem Deus do impossível A tua vitória Se hoje tu creres Vai te entregar Levante suas mãos E em adoração Vamos todos igreja A Deus glorificar A Deus glorificar Não adianta O inimigo Tentar te abater Quem está em Cristo Está selado Nasceu pra vencer Porque quem mexe contigo Toca na menina Dos olhos de Deus E Ele nunca desampara Um filho seu Não adianta A tripulação Tentar te ofuscar Deus é contigo E se prometeu Vitória vai te dar E quem se levantar Contra ti É com Deus Que vai guerrear Ninguém pode vencer O grande Deus É o mar Se é um gigante Ele faz cair Se é um grande mar Ele faz abrir E se são muralhas Como o xericó Ele está no tempo Tudo vira pó Confunde a medicina A curão do doente Medido que Ele Tem apenas fé Está em nosso meio Sinta a sua unção Ele é Jesus E Nazaré Nosso Deus É forte É inexplicável Mas é comprovado O poder que Ele tem O inimigo tenta Mas não adianta A glória é de Jesus E pra outro não tem Deus do impossível A tua vitória Se hoje tu creres Vai te entregar Levante suas mãos E em adoração Vamos todos igreja A Deus glorificar Se é um gigante Ele faz cair Se é um grande mar Ele faz abrir E se são muralhas Como o xericó Ele está no dedo Tudo vira pó Confunde a medicina A curão do doente Pedindo que Ele Tem apenas fé Está em nosso meio Sinta a sua unção Ele é Jesus E Nazaré Nosso Deus É forte É inexplicável Mas é comprovado O poder que Ele tem O inimigo tenta Mas não adianta A glória é de Jesus E pra outro não tem Deus do impossível A tua vitória Se hoje tu creres Vai te entregar Levante suas mãos E em adoração Vamos todos igreja A Deus glorificar Senhor Jesus Estou em tua presença Prostado a adorar o teu nome Senhor Jesus estou em tua presença Teu amor Tua graça Tua graça Tua graça Tua graça Tua graça Tua graça Mesmo assim Tua graça Tua graça Tua graça Tua graça Tua graça Tua graça Mesmo assim tu te entregaste Sendo eu pobre pergador Me aceitaste do jeito que eu sou Vou pra sempre te amar Pra sempre te exaltar Senhor, entoando hinos de louvor Com prazer, prazer poder sentir Tua glória me invadir Senhor, inundando todo o meu viver Te agradeço por Tua glória Eu Te rendo o louvor Para sempre, aleluia Toda honra, Salvador Te agradeço por Tua glória Eu Te rendo o louvor Para sempre, aleluia Toda honra, Salvador Aleluia Toda honra Seja dada a Ti, Senhor Salvador Levanta cedo e sempre com alegria A sua vida é mesmo de admirar E até mesmo antes de começar o dia Ela já dobra o joelho e vai buscar O anjo desce e começa a cortar o laço Quando ela ora pela igreja e pelos seus E nada pode avalar a sua fé Porque ela é uma santa mulher de Deus Mulher de Deus, como é grande a sua fé Ela guerreia e recebe a vitória Mulher de Deus, vem o vento que vier Está de pé, a sua vida é só vitória Mulher de Deus, como é grande a sua fé Ela guerreia e recebe a vitória Mulher de Deus, vem o vento que vier Está de pé, a sua vida é só vitória A sua vida está sempre ocupada Está consagrada, sempre pronta pra lutar Pois sua vida é uma vida dedicada Cuidar da obra do Senhor e do seu lar Se o inimigo vem para lhe atacar Ela resiste com o escudo da fé O inimigo sai correndo e dizendo Eu não suporto é fogo por essa mulher Mulher de Deus, como é grande a sua fé Ela guerreia e recebe a vitória Mulher de Deus, vem o vento que vier Está de pé, a sua vida é só vitória Mulher de Deus, como é grande a sua fé Ela guerreia e recebe a vitória Mulher de Deus, vem o vento que vier Está de pé, a sua vida é só vitória Mulher de Deus, como é grande a sua fé Ela guerreia e recebe a vitória Mulher de Deus, vem o vento que vier Está de pé, a sua vida é só vitória Mulher de Deus, como é grande a sua fé Ela guerreia e recebe a sua fé Ela guerreia e recebe a vitória Mulher de Deus, vem o vento que vier Está de pé, a sua vida é só vitória É, às vezes você tenta disfarçar A angústia que está em seu olhar A angústia que está em seu olhar Um sorriso que não transmite alegria Seu semblante é de alguém Que perdeu a razão de viver O sofrimento está acabando com você Com você Quando entra em seu quarto É a solidão que vem e te apavora E as lágrimas na mesma hora No teu rosto começam a correr Você gritou, mas ninguém te ouviu Você implorou, mas ninguém te atendeu Você disse Deus, eu sei que o Senhor Me esqueceu Em meio às lágrimas você se perdeu E sem direção sei que você ficou Sozinho, aflito, coração ferido Gemento de dor Deus vai mudar o quadro da tua vida Deus vai mudar toda a tua história Deus já ouviu o seu choro, o seu grito Não mais será vencido Receba a vitória Deus vai mudar o seu choro, o seu grito Não mais será vencido Receba a vitória Você gritou, mas ninguém te ouviu Você gritou, mas ninguém te ouviu Você implorou, mas ninguém te atendeu Você disse Deus, eu sei que o Senhor Me esqueceu Em meio às lágrimas você se perdeu E sem direção eu sei que você ficou Sozinho, aflito, coração ferido Gemento de dor Deus vai mudar o quadro da tua vida Deus vai mudar toda a tua história Deus já ouviu o seu choro, o seu grito Não mais será vencido Receba a vitória Deus vai mudar o seu choro, o seu grito Não mais será vencido Receba a vitória Receba a vitória Não adianta o inimigo tentar me impedir Nem roubar a minha bênção Dizendo que já chegou meu fim Quem determina Quem determina O final da minha história Me garante a vitória Sempre pelejou por mim Meu Deus contempla Os seus olhos são de fogo Ninguém mexe com o seu povo Sem a sua permissão Em seus ungidos Ai daquele que tocar Vai ser acerto de contas Com o próprio Jeová Sou vencedor Pela graça de Deus Sou herdeiro do céu Sou vencedor Eu sou filho do rei vitorioso e fiel Sou vencedor Pelo sangue de Cristo Sou perdoado Fui resgatado Por seu grande amor É varão de guerra dono da terra Quando ele fala o inimigo cala Ninguém se levanta Quanto grande eu sou Ele envia anjos É o meu socorro Dá livramento Força e renovo Meu Deus é tremendo Ele nunca falha Se passou na prova Ele está comigo Se estou no vento É meu abrigo Se caiu no fogo Se caiu no fogo Entra comigo na fornalha Vencedor 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 Muito, 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 muito mais que vencedor 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 Só recebe o troféu se for crente fiel Seja o vencedor Seja o vencedor Alguém te disse assim Desista e entregue os pontos de uma vez Olha só o que teu Deus te fez Nem mesmo respondeu tua oração Alguém te perguntou Como é que o teu Deus tão poderoso Não vê que o teu estado é vergonhoso E não transforma essa situação E você clama em hora Sem ouvir respostas Porque Deus em silêncio Trabalha por você Prepara uma bênção Cada vez que você chora E vê que você foi fiel na prova e diz É hora de você receber É hora de você receber O que eu tenho pra você Eles dizem que você chegou ao fim Eu declaro que pra ti é só um começo Se disseram que você é perdedor Receba a vitória agora em tuas mãos Julgam te acusam pelo teu passado Eu apago e reescrevo a tua história Te disseram que você já fracassou Eu te dou uma coroa de vitória Alguém te perguntou Como é que o teu Deus tão poderoso Não vê que o teu estado é vergonhoso E não transforma essa situação E você clama em hora Sem ouvir respostas Porque Deus em silêncio Trabalha por você Prepara uma bênção Cada vez que você chora E vê que você foi fiel na prova e diz É hora de você receber É hora de você receber O que eu tenho pra você Eles dizem que você chegou ao fim Eu declaro que pra ti é só um começo Se disseram que você é perdedor Receba a vitória agora em tuas mãos Julgam te acusam pelo teu passado Eu apago e reescrevo a tua história Te disseram que você já fracassou Eu te dou uma coroa de vitória Eu declaro que pra ti é só um começo Se disseram que você é perdedor Se disseram que você é perdedor Receba a vitória agora em tuas mãos Julgam te acusam pelo teu passado Eu apago e reescrevo a tua história Se disseram que você já fracassou Eu te dou uma coroa de vitória E se pensavas em não levantar o chão Alça voo porque agora te dão asas E quem te humilhou agora vai te ver Desfrutar a glória da segunda casa Desfrutar a glória da segunda casa Desfrutar a glória da segunda casa Quer ser cheio de poder Peça a Deus pra receber Quer ser cheio de poder Peça a Deus pra receber Você se conta triste e desanimado E sabe por que não tem orado Para receber de Deus A gente quente que penetra e fomega Quando toca o fogo pega Fogo santo do altar Se quer vitória abra a boca Sem demora e logo tu verás agora E a porta se abrirá Tem que calmar e pedir Tem que calmar e pedir O dono da benção está aqui Quer ser cheio de poder Peça a Deus pra receber Quer ser cheio de poder Peça a Deus pra receber Você se conta triste e desanimado E sabe por que não tem orado Para receber de Deus A gente quente que penetra e fomega Quando toca o fogo pega Fogo santo do altar Se quer vitória abra a boca Sem demora e logo tu verás a glória E aí a porta se abrirá Tem que calmar e pedir O dono da benção está aqui Quer ser cheio de poder Peça a Deus pra receber Quer ser cheio de poder Peça a Deus pra receber Levante as mãos e dai glória Exalte o nome santo dono da vitória A gente que desce pra você Te fortalece, te aquece, te enche de poder Levante as mãos e dai glória Levante as mãos e dai glória Exalte o nome santo dono da vitória A gente que desce pra você Te fortalece, te aquece, te enche de poder Quer ser cheio de poder Peça a Deus pra receber Quer ser cheio de poder Peça a Deus pra receber Receba Receba Você é dádiva de amor Que Deus que Deus me concedeu Veio completar Tudo que ele prometeu Sonhei com você E hoje te vendo Vejo meu sonho ser realizado Me faltam palavras Para agradecer Ao Deus que me presenteou Com a graça de conceber Me mostrando Que o impossível Ele pode fazer Quando olho pra você Vejo a mão de Deus Em seu sorriso A esperança De um novo amanhecer Você veio pra fazer A diferença Em minha vida O presente De Deus Na hora certa Antes da tua existência Eu já sonhava Em poder de ter Sei que o tempo Vai passar E você Vai crescer Mas eu tenho A certeza Que das canções E do meu amor Nunca vai se esquecer Filha Eu amo Você Eu ame Eu amo Eu ame Eu ame